Oi gente, tudo bem com vocês? Então meus amores, no vídeo de hoje, vim compartilhar aqui o meu dia com vocês. Daí meus amores, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu vou fazer por aqui no dia de hoje, vou compartilhar. Vai ser aquele vídeo de rotina, gente, dona de casa, né? Que é o que eu faço por aqui, é o que eu compartilho com vocês. Daí resolvi trazer mais um vídeo de rotina pra vocês aí, mulherada que gosta de incentivo, né? E resolvi compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, meus amores, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar pra mim um gostei e se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum, mais nenhum conteúdo aqui do canal, gente. E sem mais conversa e sem mais delonga, vamos aí acompanhando o meu dia. E agora, gente, vou compartilhar com vocês. Ali tem uma baguncinha na pia, tem pouco prato sujo, ó, que eu lavei à noite e às vezes mece, tem mais prato, mas até que hoje mecei um pouquinho. Aí eu vou lavar ali, tem aquela carne ali que eu vou ajeitar pra o almoço e vou dar uma limpadinha também no fogão, porque o fogão tá sujo e eu preciso esquentar arroz. Já tem arroz pronto, já tem feijão. Daí eu vou tá compartilhando com vocês aqui, vou dar uma arrumadinha na casa. Arruma assim, normal, gente, varrer, coisa simples mesmo. E vou colocar a roupa na máquina e vou tá aqui compartilhando com vocês. Caso eu deixe de falar com vocês, vocês sabem que é zoada na rua, certo? Caso eu deixe de falar com vocês. Caso eu deixe de falar com vocês. Caso eu deixe de falar com vocês. Vamos lá. 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 Ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou baixar aqui pra vocês verem direitinho, né? Eu vou temperar agora. Temperar bem simplesinho, gente. Com aquele tempero que eu já fiz aqui, né? No vídeo aí anterior, acho que em dois dias antes desse, né? Tá aí, agora eu vou colocar aqui, colocar tempero e sal. Deixa eu pegar ali o sal. Eu ia comprar sal grosso e eu esqueci. Aí eu vou ter que colocar desse sal mesmo. Só que eu tô achando que ia ficar pouco, eu vou pegar mais sal. Porque como tem bastante carne aí, eu já vou deixar temperada. Porque já facilita, né, gente? Quando quiser comer, já tá temperadinho. Aí eu vou assar aqui um pedaço desse. Pra eu almoçar mais o Lucas. Às vezes eu gosto de assar mais um pouco, porque eu já deixo pra noite. Pra não tá cozinhando agora e de noite ter que fazer novamente. Aí eu já deixo pronto, a noite eu só esquento. E os meninos quando chegam, meu esposo, mas o Daniel. Eles comem, né? Eu acho que o sal já tá legal aqui. Aí eu vou só deixar aqui um pouquinho. Tomando o gostinho aqui dos temperos, um pouco, né? E depois eu vou assar. E é isso. Por isso que eu digo, gente, faça esse tempero. Porque pra você, dona de casa, facilita bastante. Eu amo, gente. Quando eu não faço... Às vezes tem dia que você não faz, né? Não dá tempo, tá? Acontece de eu não ter aqui pronto. Mas me atrapalha bastante quando eu não tenho. Gente, sabe que eu tô precisando, por incrível que pareça, é de uma assadeira grande. Assim, não tão grande, mas... Eu tô precisando de uma maiorzinha, tipo essa aqui, ó. E uma menorzinha... Menorzinha, não. Que seja uma grande e uma média, entendeu? Porque pequena eu tenho... Que é até desse conjunto aqui, dessas panelas aqui, gente, ó. Eu tenho, é duas, se não me engano, é duas pequenas. Mas tem momento... É, no caso, é duas. Que é... Quer ver? Essa... Não, sabe? E ela tá lá embaixo. Mas vou pegar essa que tá aqui, ó. Eu tenho essa aqui, ó. Mas ela é muito pequena, gente. E eu tenho outra menor do que essa aqui. Que só cabe um ovo dentro. Quer dizer, pra assar um bife, uma carne... Feita, eu vou botar agora. Essa daqui é muito pequena. Aí, aquela dali tá quebrada. Essa aqui quebrou. Já era pra eu ter jogado fora. Mas como eu não comprei uma ainda, já vou comprar. Aí, complica, às vezes, sabe? A gente querer fazer as coisas. Mas... Eu vou comprar. Agora... O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a carne aqui... Pra ir assando. E vou... Varrer a casa. Aí, eu vou colocar logo dois pedaços. Aí, eu vou colocar um pouquinho desse... Dessa salmoura aqui. Porque ela dá uma... Ferventada. Ela dá uma ferventada e já frita aí, né? Aí, aqui... Eu não vou colocar nada de gordura. Porque... Ela... Vai soltar. Essas gorduras aqui, né? Ela vai soltar. Aí, não precisa. Daí, agora, eu só faço tampar. Faço tampar ela aqui. E... Vou virando. Vou... Ajeitando, né? Até ela ficar bem assadinha. E é isso. Ó, isso aqui é gordura, gente. É por isso que eu não tirei, ó. Porque isso aqui solta o óleo dela própria. Aí, não precisa nada, né? Porque eu já nem tô usando essas coisas. Quando eu boto, eu boto gordura. Porque eu também comprei gordura. Mas... Aqui não vai ser preciso colocar. Pronto. Pronto, gente, ó. E a carne tá seguindo assim, ó. Já virei ela. Pra ela não ficar tão sequinha, né? Daí, virei agora. E... É isso, meus amores. É o mocinho. Concluído aqui com sucesso. Porque já ali, como eu falei pra vocês, que eu ia colocar o foco no fogo, um pouquinho, né? Pra eu almoçar. Vou tampar aqui a carne. E... Feijãozinho, como eu mostrei a vocês, né? Machixe. Arroz. E pronto. Tudo certo. E agora eu vou deixar aí e vou varrer a casa. Música E... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. levando, e daí eu vou jantar, essa maravilha, gente, e queria compartilhar com vocês, meus amores, olha pra aqui, que delícia, ai, que delícia, gente, sinceramente, viu, ai, Jesus, que maravilha, meus amores, olha pra aqui, vou pegar um gafo ali, só pra vocês verem aqui, a maravilha que ficou, certo, que às vezes aqui nessa rua é complicado gravar, sabe, assim, pra compartilhar com vocês, porque a zoada na rua é, olha pra aqui, gente, ó, dentro ficou bem cozinhadinho, ó, colocando bem de pertinho aqui pra vocês verem, ó, bem cozinhadinho, cebola que eu amo, ai, que delícia, gente, vou só comer aqui um pedacinho, tá quente, ai, faz na casa de vocês, amores, vocês que tá aí, no fogo, né, pra perder peso, é uma jantinha delícia, e bem nutritiva, né, proteína, e a pessoa tá aqui salivando, eu vou comer aqui, hum, gente, maravilha, vou até pegar aqui, ó, amo, quem mais gosta, deixa aí nos comentários, gente, uma delícia, pense numa janta, faz gosto você comer, maravilha, maravilha, eu vou me sentar ali, pra, saborear, né, gente, delícia, hum, molhinho, façam, bem facinho, deixa aí nos comentários, o que é que vocês acharam, porque isso daqui tá maravilhoso. Hum, certo? Sente sol, a crimosidade dessa maravilha. Hum, delícia. Aprovado por Sarah Guimarães Pronto, meus amores Voltei aqui, gente Mais uma vez com vocês Deixa feita pra finalizar o vídeo, né, gente Daí compartilhei com vocês Essa rotina de dona de casa Gravei num dia Terminei num outro, gente Mas é assim mesmo, né, dona de casa Vocês aí me entendem perfeitamente Daí, meus amores Compartilhei com vocês a minha janta Eu almocei Eita, almocei não Jantei, gente Aquele ovo Pensa na delícia, gente Pensa na delícia, tava tão bom, tão bom, tão bom Tão gostoso Maravilhoso, então É bom a gente dar uma variada Uma variada, né, gente, porque Senão a gente enjoa Daí aquele ovinho caiu muito bem à noite Geralmente à noite É bom que a gente procure comer uma coisinha mais leve, né Aí às vezes a gente não come E mais ontem eu comi bem direitinho E à noite jantei aquele ovo Só o ovo mesmo, gente Mais nada Só o ovo Dentro coloquei aquela abobrinha Uma delícia E ficou maravilhosa Maravilhosa, né Espero que vocês tenham gostado Do que eu compartilhei Se gostou Não esquece de deixar pra mim O gostei Pra me ajudar, amores E se você for novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Ative o sininho em todos Pra você não perder nenhum conteúdo Tá bom? E por hoje é só, meus amores Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau